É hora de falarmos de bateria aqui no programa Pense Alta, então é hora de mercadão das baterias, é isso mesmo. Baterias de qualidade, mas com precinho de mercadão, quem ganha, claro, é sempre você, nosso telespectador. Por isso, anote as ofertas da semana, olha só. Temos então baterias NASA de 50 amperes, selada com anos de garantia por R$ 169. E baterias Moura, base de troca, por apenas R$ 299. Muito bem localizada a loja Avenida Itavuvu, só na norte de Sorocaba. Você precisa vir conhecer, tomar um cafezinho ou então, se não quer sair do conforto do seu lar, pode contar também com o Disque Entregue, o WhatsApp da loja 15974057521. Precinho de mercadão, mas com qualidade o nome é Mercadão das Baterias para você.